Meus caros, a lindíssima apresentação que tivemos aqui desses reis magos tão poéticos, com seus turbantes, etc., desse menino tão mais poético do que os reis magos, com seu chapéuzinho de cone truncado, lembrando um pouco o chapéu do bem-aventurado Chabel Macluff, daqueles arenais imensos e sem fim, daquelas montanhas que não tem nome, porque o vento as faz e o vento as desfaz. Ora elas estão de um jeito, ora elas estão de outro jeito, os ventavais as acumulam e assim como elas fazem, elas se desfazem. O panorama mutável do deserto, no qual se passa a infância séria, a infância equilibrada, a infância um pouco triste, a infância profunda e alegre daquele menino. Daquele menino que, pelo que está descrito ali, não foi educado com companheiros, foi educado com um velho pai pobre, menino que perdera a mãe, que tinha, portanto, a ofandade dos carinhos que não recebeu e que tinha a solidão dos maus companheiros que não teve. Ele não conhecia a chacota permanente, o gracejo indecente, a imoralidade, a agitação, a rivalidade. Ele só conhecia seu velho pai, que ele respeitava em longos ritos orientais. Só conhecia a grandeza dos arenais do deserto e que retinha do pai um só presente, mas que recebeu do pai um presente muito maior do que todos que poderia ter. Era a capacidade de alma de se alegrar com um só presente. O que vale mais do que ter mil presentes e que, dessa situação, tirou para si a condição de compositor. O menino que brinca em produzir ritmos e melodias. Que maravilha! Como isso é melhor do que o menino rico que tem brinquedos e brinquedos e brinquedos e brinca que não tem nada para cobrir. Como é bonita a figura desse menino. Como é bonita a solução dada para o caso dele. Ele, afinal de contas, sabe do menino Jesus e ele vai tocar o seu tamborzinho para o menino Jesus. É tocante, é sem dúvida nenhuma tocante a figura do menino que leva um tamborzinho para o menino Jesus ouvir. O menino Jesus para quem os anjos do mais alto dos céus estão cantando sinfonias inapreciáveis. E desde o qual chega um menino que toca um tamborzinho. E o menino Jesus abre os olhos e com misericórdia ouve aquele tamborzinho. E agrada e atrai aquela alma. Seria talvez o primeiro amigo do menino Jesus. Que vocação maravilhosa! Mas, se a gente considera um outro aspecto do assunto, a gente se comove talvez ainda mais. Tudo isso é muito emocionante. Mas a gente se comove ainda mais. Nós temos o hábito de pensar no menino Jesus que está na manjedoura e que espera todos que vão a ele. A realidade histórica é essa. O menino Jesus estava na manjedoura e as pessoas iam até ele para adorar. Os reis magos, os pastores, o bem-entendido Nossa Senhora e São José, depois outras pessoas que terão passado por lá. Essa é a realidade histórica. Mas há uma realidade teológica, há uma realidade sobrenatural que se liga a essa, que não entra e não se dissocia desta e que é tão e tão e tão mais comemoradora e não é menos real. É o menino Jesus que, de um modo invisível, na noite de Natal, sai ele tocando o seu tamborzinho pelo mundo agora. À procura de almas e pedindo a esta alma, aquela alma, aquela outra alma, aquela outra alma, que venham a ele, que o amem, que o conheçam, que sejam dele. Ele tem muito mais do que um tamborzinho para atrair os homens e para encantá-los. Ele tem as pulsações do seu coração. As sagradas e inefáveis pulsações do seu coração. Ao que corresponde isso de real? Corresponde de real, se nós deixarmos a metáfora e formos diretamente ao fato, isso corresponde ao que isso tem de real. é o seguinte, é que se nós tomarmos uma mesma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, os senhores tomem, considerem, dessas imagens, a que mais me toca, já entra nisso alguma coisa de subjetivo, de legitimamente subjetivo, de pessoal, talvez não seja a que mais toque os senhores, é legítimo que cada um tenha lá sua preferência. Para mim, a que mais me toca é o próprio Santo Sudário de Turim. Então, não é o Jesus menino, mas é nosso Senhor crucificado. Não está nos braços de Nossa Senhora, amorosamente carregado, está pregado na cruz pela crueldade dos esbirros romanos. Ali está ele, morreu, está na sepultura. Todas as chagas da paixão estão representadas nele. E ele está ali, eu olho. Quando eu olho, a graça, que é uma participação criada na vida de Deus, toca a minha alma de católico. Como a toca de qualquer católico, de todos os católicos. Toca a minha alma de católico. E em função da minha mentalidade, da forma de virtude que nos planos da providência eu devo ter, a graça me toca de modo especial, de maneira a ver, especialmente em Nosso Senhor, no Seu Santo Sudário, um aspecto ou outro aspecto, ou aquele outro aspecto. E assim, eu o vejo com objetividade, com objetividade dos olhos que veem uma coisa. Bem, eu o aprecio, eu o analiso com objetividade de uma mente, graças a Deus sã, e que revê a realidade como ela é. Mas, aquilo tudo se ressalta para mim, de um certo modo, com certa fisionomia, com certas características que foram feitas para que eu as considerasse. De maneira que, para mim, homem, para mim, concebido do pecado original, homem do século XX, entretanto, o Santo Sudário, apresenta uma certa forma de beleza. Uma certa forma de atração, que não poder aqui, não apresentará para nenhuma outra alma do mundo. Porque Nosso Senhor se manifesta sob um aspecto especial para cada alma da Terra. Assim como, assim como, nenhuma alma é igual a outra, e todas as almas são diferentes. E cada alma, por mais humilde e modesta que seja, em um certo sentido, em um certo ponto, ela é suprema, ela tem qualidades que Deus não deu a ninguém, serão qualidades do tamanho de um centésimo da superfície de uma ponta de um filete. Mesmo assim, mesmo assim, aquilo Deus deu a ele e não deu a ninguém. Assim também, Nosso Senhor se manifesta a ele, em consonância com aquilo que deu a ele. De maneira que aquele era a Deus daquele jeito. E que assim, cada alma que passa pela Terra, tem a missão de adorar o Nosso Senhor Jesus Cristo, como se ficou vendo um certo aspecto de sua santidade inefável, insondável e perfeita. Um certo aspecto de sua pessoa divina, humana, perfeita. E esse aspecto é para cada um. E assim, se todos nós tivéssemos aqui uma imagem dele, todos estaríamos vendo a mesma imagem. Mas todos estaríamos vendo na imagem alguma coisa condicionada à santidade que Deus quer de cada um. Ora, é noite de Natal. Nosso Senhor está numa manjedoura. Essa manjedoura, numa cidade católica, se encontraria em todas as igrejas. Mas se encontraria em outros lugares, em oratórios públicos, em presépios públicos. Se encontraria numa vitrine de uma casa comercial, especialmente adornada, quem passa a ver, etc. Em mil lugares, eu veria isso. Bem, o homem que vai andando por meio de todas essas representações de Nosso Senhor Menino, é de repente tocado por uma representação que é mais especialmente destinada a ele. E aquela toca a ele. E aquela se fixa na alma dele. E ele mais especialmente para e diz, meu Senhor e meu Deus. Às vezes, não é no momento. Às vezes, não é no momento. A pessoa para, olha e depois vai para casa. E esse será em determinado momento. Quando está em casa fazendo qualquer coisa da vida caseira. Vamos dizer, é tarde. É noite. Ele vai se deitar. Ele está arranjando a roupa que vai vestir no dia seguinte. Ele está escrevendo uma última carta para alguém. Ele está contando quanto dinheiro tem na carteira, para ver se tem bastante, se ele pega mais. As mil coisas. Dando corda no relógio. As mil coisas da preparação para o sono. Ele vem, de repente, pela ação da graça. E a graça, conjugada com a ação da natureza, a memória, pelo jogo da natureza, apresenta a ele aquela figura que ele viu. E a graça incide sobre aquela figura. Ele para ali e diz, meu Senhor e meu Deus. E isso mais ou menos se dá, não se dá assim matematicamente. Para cada homem aparece de um modo inteiramente definido, numa noite de Natal, esse aspecto de Nosso Senhor. Isto é mais subtil, é mais complexo. Esta é uma realidade de fundo. A realidade de superfície é menos marcada. A gente vê em quatro, cinco natais, de quatro, cinco anos consecutivos, a gente vê uma mesma imagem. Ou vê duas, três imagens diferentes, ou cinco imagens. Em certo momento, na memória, essas imagens se sobrepõem. E, de repente, a gente vê uma que tem tudo aquilo que a gente sentiu das outras. Ah, meu Senhor e meu Deus. Aí está Jesus Cristo, Nosso Senhor, como eu o amo especialmente. Amém. Está claro isso ou não? Isto equivale a dizer que Nosso Senhor, o Menino Jesus, pela graça, visita todas as almas. E Ele faz o papel não mais daquele que recebe a visita, mas daquele que vai atrás dos homens. E que a todos os homens, de todas as idades, de todas as línguas, de todas as condições sociais, a todos os homens procura de um modo especial nessas noites. E lhes diz alguma coisa que lhes toca o coração de um modo também especial. Os senhores têm uma prova curiosa disso. Nessa própria canção que foi tocado, foi cantada há pouco, Stille Nacht, Heiligen Nacht. Os senhores sabem como é que essa canção nasceu. Foi um professor público, de uma cidadezinha do interior da Alemanha, que ouve qualquer coisa com o vigário, não apareceu música, não me lembro o que que é, uma atrapalhada qualquer, que era preciso então ele compor para o Natal uma música. E ele compôs essa música. Era a emoção dele diante da manjedoura. Mas lentamente, lentamente, a providência tinha preparado na alma dele uma emoção de Natal que era para o mundo inteiro. Stille Nacht, Heilige Nacht, Einsam Wacht. Não, Alles schlaft einsam wacht. Noite Stille Nacht, Noite Silenciosa. Heilige Nacht. Noite Santa. Alles schlaft. Tudo dorme. Einsam wacht. Fica acordado sozinho, isolado. Das Trautte, Heilige Paar. O venerável e altamente santo casal. Qual é o venerável e altamente santo casal? Os senhores estão vendo. À meia-noite em que Nosso Senhor nasceu, quando se aproximava a meia-noite, Nossa Senhora estava em oração. E São José também. Como seria essa oração de Nossa Senhora? Alguém pode imaginar como seria essa oração de Nossa Senhora? É uma coisa admirável, santíssima e terrível. E se me lembrarem, eu direi por que terrível. Ela devia estar num êxtase altíssimo, como talvez místico nenhum na igreja jamais tenha tido a não ser ela, quando bate nos relógios dos anjos na meia-noite. E de um modo virginal, sem dor nem sofrimento para ela, o menino Jesus vem ao mundo. São José presencia tudo. Então, em determinado momento, ele tomado de veneração cada vez maior pela esposa, de adoração pelo filho adotivo dele que está para nascer, ele percebe que o mistério se passará, que não é pelos olhos dele. Ele baixa os olhos, baixa a cabeça, mas ele todo sente que algo de celeste está se passando. De Maria, virgem, virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, nasce o menino Jesus. Virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto, nasce o menino Jesus. Bem, como é que ele se apresentou para Nossa Senhora? Se para cada um ele tem um aspecto, como é o aspecto dele para ela? São perguntas que se podem pôr. Aspeto dele para São José, como é? Evidentemente, eu creio não ser temerário afirmando que para Nossa Senhora, que não tem comparação com nenhuma outra criatura, absolutamente fora de comparação e superior a tudo, para Nossa Senhora ele deve ter aparecido ao mesmo tempo, com todas as majestades, todas as venerabilidades, todos os encantos, todas as doçuras e desafiabilidades que teve para todos os homens, desde aquele momento até o fim dos tempos. Era mãe dele, e era mãe concebida sem pecado original, e que nunca na vida tinha deixado de dar uma correspondência perfeita a cada uma das graças únicas que ela tinha recebido. Podem imaginar como era a santidade dela, e podem imaginar como ele queria ela, e como ela queria ele. É claro que ela o viu e o entendeu completamente, como ninguém antes e como ninguém depois, e que ela o adorou totalmente. A adoração somada de todos os homens até o fim do mundo, a adoração de todos os anjos, não dava a adoração de Nossa Senhora. Perto dela, São José, o filho de Davi, como ela o descendente dos reis, homem casto, homem puro, homem que tinha passado por uma das maiores provações que houve na história da humanidade, e foi a perplexidade dele, terrível e admirável, homem que aí sofreu mais do que todos os mártires, mas que estava ali e sabia. Aquele menino não era filho dele, segundo a natureza, ele o sabia. Mas ele tinha um direito sobre aquele menino, porque Nossa Senhora era verdadeiramente esposa dele. E como esposa dele, ele tinha o direito sobre o produto sagrado das entranhas internas. De maneira que ele tinha como que um poder de paz sobre o menino Jesus. Tá bem, ele apresentou no menino Jesus ali naquela noite uma adoração altíssima. Não era a adoração de Nossa Senhora. Se nós pudéssemos vê-lo, vê-lo a São José, adorando o menino Jesus naquela noite, nós talvez ficássemos instantaneamente santos. Cada um de nós. De tal maneira, ele era o esposo de Nossa Senhora, não é o que mais tem que dizer. Os senhores querem honra maior do que o esposo, o alter ego, o outro eu mesmo, de Nossa Senhora. Não é, não sei o que dizer, pai adotivo do Filho de Deus. O que dizer? Os senhores podem imaginar o que nos iria na alma só de ver por uma fresta dentro das pedras da gruta São José rezar. Eu acho que qualquer um de nós podia se converter e dar num grande santo. Na realidade, entretanto, por mais que isso seja belo, é verdade que se visse Nossa Senhora, diria São José, meu pai, porque vós sois pai de todos os homens. Meu pai, porque sois patriarca da Igreja Católica. Meu pai, eu vos digo com franqueza, vossa esposa ainda é incomparavelmente mais. Vendo-vos, vendo-vos, eu pensava chegar ao píncaro da minha imaginação. E é verdade. Vendo a ela, eu vi aquela que minha imaginação nunca imaginou. Minha imaginação nunca tinha concebido. Não sou capaz de conceber. Não se imagina. Ela é de uma perfeição inimaginável. Essa é ela. Eu acho que só de eu ouvir, respirar e sentir que seu coração, sapiençal e imaculado, pulsava mais forte, porque ali estava o menino, só disso dava para nós nos convertermos. Incalculava. Pois bem, se é assim para Nossa Senhora, é assim para São José, foi assim para São José, em proporções menores é para todos os homens. E na noite de Natal, nos dias que precedem o Natal e que já vêm ungidos com a alegria de Natal, nessas ocasiões, já a graça começa a nos trabalhar. Mas o que é a graça? A graça é uma participação criada na vida de Deus. A graça nos foi obtida por Nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é o que nos liga a Ele, que nos une a Ele, é o presente dEle. A graça começa a nos trabalhar. A graça começa a nos moderar. E cada um, sem se dar conta, sente o Natal de modo um pouco diferente. Ouvindo a Stilenart, ouve de modo um pouco diferente. Ou vivendo tal ou tal ou outra imagem do menino Jesus, sente de modo um pouco diferente. É Ele que vai atrás do coração de cada um de nós. E sem nós percebermos, diz pela voz da graça no fundo de nossa alma, meu filho, assim sou eu para você. Adore-me, porque assim, assim, nenhum outro homem me adorará. É você ou ninguém. Você quer? Os senhores percebem a beleza que há nisso. E como Ele pode ser comparado àquele menino nesse sentido. O menino for atrás dEle, Ele vai atrás de todos os homens. Meninos ou velhos, grandes ou pequenos, sábios ou ignorantes, seja o que for, Ele vai atrás de todos, pecadores, às vezes pecadores imunos. Ele vai atrás desses homens. E Ele toca esse coração desses homens, dizendo, meu filho, não queres vir a mim? Nem agora queres vir a mim? Pelo menos desta vez. Pelo menos neste instante, deixa de comover um pouco. Aqui estou eu, estou à procura, no interior da tua alma. Essa é, esse é o sentido profundo do que eu descrevi ontem à noite da noite de Natal. Quer dizer, aquele palpitar das almas na noite de Natal, é o palpitar da graça. A graça obtida por Ele, a graça que, enquanto Ele é homem Deus, é uma participação na vida divina, e portanto, em certo sentido, da vida dEle também, e que nos une a Ele. E é por essa graça que nós devemos pedir à Virgem Maria, por intermédio da Virgem Maria, é por essa graça que nossas almas pulsam de um modo especial na noite de Natal. Nós! Se nós compreendermos bem isso, vamos agora passar a festa de Natal, na noite de 24, 25, portanto, terça-feira, quando, com o favor de Nossa Senhora, estaremos todos na Igreja de Fátima e começar o desenvolvimento da pompa sagrada, em que alguns terão a graça de cantar, terão a graça de desfilar, terão a graça de agitar de estandartes. Outros terão a graça de ficar de lado, ficar olhando e ficar admirando. Uns e outros, uns e outros voltados para o sacerdote, que terá a graça incomparavelmente maior de oferecer o santo sacrifício na missa. Então, lembremos-nos disso, que tudo aquilo que está se passando ali, toca as almas de um modo especial. Qual é uma comemoração do Natal e o jogo dos estandartes, e o canto, e os alabardos, e as espadas, e o trompete, e o órgão, e o geral da presença dentro da Igreja de Fátima, e tudo mais, vai nos tocando. Eu sei de gente que quando vê tudo isso, chora, e eu compreendo esse pranto. Eu não sou de chorar, mas eu compreendo esse pranto. Ele me encanta. Isso é bom que seja assim. Não chego a dizer que deve ser assim. Mas digo que é bom que seja assim. É digno e justo que seja assim. Bem, bate o sino e entra o padre. Entra o padre e começa a missa. Sublimíssima coincidência. Ao mesmo tempo se festeja o Natal. É a meia-noite. Menino Jesus nasceu. Mas, ao mesmo tempo, também, o padre vai celebrar a missa, que é a renovação incruenta do santo sacrifício da cruz. Eu imaginei, na noite de ontem, o menino Jesus apresentando-se, o olhar de Nossa Senhora de São José, já com os braços abertos em forma de cruz. Se nós imaginarmos isso, podemos ver nisso o prenúncio. Não só do santo sacrifício do Calvário, mas das missas incontáveis, que na noite de Natal, pela cristandade inteira, fora, nas ilhas mais rebotas da Oceania, nos peredias mais isoladas do maciço central da Ásia, nos desertos mais alaquilo da África, nos, sei lá no quê, nos rincões mais profundos da zona mais fluvial do Brasil, e por toda a terra, e por toda a terra, e nas grandes catedrais, em Chartres, em Notre-Dame, em Colônia, no Mosteiro da Batalha, em quantos outros lugares, em Toledo, em Valença, em Madrid, em quantos outros lugares, a missa celebra, a missa celebra, a missa celebra, os sinos tocam, as pessoas vêm. Mas todas as pessoas vieram porque Nosso Senhor os atraiu. Eles os atraiu assim. Quando elas forem, Ele lhes falou da alma de um modo especial. E falou nos termos de que eu falei. E eles voltam para casa com aquilo que eles não percebem claramente, mas que é uma especial mensagem do Menino Jesus para eles. Reúnem-se todos em torno de uma mesa. E há uma sinfonia. Todos estão de acordo. Qual é esse acordo? É a harmonia entre os vários aspectos do Menino Jesus que estão na alma de cada um. Formam uma espécie de sinfonia. Estão todos profundamente de acordo. Esta é a paz da noite de Natal. É preciso dizer que o Natal leva a sua alegria, e nisso está, uma das manifestações da força dEle, Ele leva a sua alegria também nos lugares onde está a tristeza. O Natal não é só o Natal dos alegres. O Natal é também, em larga medida, o Natal dos tristes. Os senhores podem imaginar um prisioneiro que está na Lubyanka, a sinistra prisão comunista da Rússia, e que, por ouvir-te lintar muito longe um sininho, percebe que aquela noite de Natal, da única igreja que está aberta em Moscou, talvez uma igreja da Ió, mas é uma igreja que toca. Ele fica se lembrando, agora é a noite de Natal. No fundo de sua cadeia, de seu isolamento, num lugar onde só um cercão, ódio, perseguição, necessidade, tristeza, onde todo momento é de aflição, e toda aflição faz nascer, mais uma angústia, mais uma aflição, ali, esse homem se tem fé, se ajoelha. Diz Senhor, é vosso santo Natal. E uma alegria penetra através daquelas pedras intransponíveis, uma alegria penetra através daqueles tetos de cimento, terríveis, como se fosse o teto de um cárcere enterrado no chão. E ali, o homem reza, e ele se lembra, meu Deus, não é só o Traut e Rol Haile Kepar que está vigiando, está aqui também esse prisioneiro. Olhai, meu Deus, por meus pulsos, estão carregados de cadeias. Quando eu me movo, meu Deus, eu ouço o arrastar dos ferros no chão. São os ferros que prendem meus pés, são os ferros que baixam dos meus pulsos até o chão, para fazerem barulho enquanto eu ando, e avisarem que venham me perseguir como um bicho, me trancafiar, porque eu não tenho o direito de viver fora dessas quatro paredes. Deus, meu Deus, tudo isto é verdade. Quanto tempo eu ficarei aqui, também não sei. Uma coisa só eu sei, é quando chegar a noite de meu Natal. Vós vireis e me chamareis. Eu naçarei pelo céu. Dai-me, eu vos peço por meio de Nossa Senhora, dai-me coragem até lá. Mas, permiti que eu repita a vossa oração. Se for, se fie hipótese, transe é também a calyxista. Se for possível, afaste-se de mim esse cálice. Fazei com que de um momento para outro, venha uma libertação. Amanhã, eu ouço os passos no corredor, de alguém que entra com voz normal e alegre. Fala a língua do meu país. Chega perto, o carcereiro abre. É quem? Um ladido da embaixada do meu país. Eu fui chamado e o governo soviético me entregou. O vião me espera. Dentro de uma hora, eu estou voando. A Lubia que está longe. Meu Deus, depende de vós que isso se realize, porque vós podeis fazer tudo. E vós que fizestes com que São Pedro Armengol ficasse com aquela coisa em torno do pescoço, vós podeis fazer com que eu seja o Armengol desse cárcere durante muitos anos. Se quiserdes fazeio, mas vós fizestes voar, São Martins de Pógros, São Martins de Pógros. Meu Deus, mandai um anjo arrebentar as grades. E que eu saia voando, eu não conto para ninguém, eu prometo. Quanta esperança, quanta alegria, quanta resignação, quanta solidão, quanta dor. Os senhores já se lembraram, talvez, na noite de terça-feira, de rezar por essas almas perseguidas. Nós raspamos pela perseguição. Por pouco, irmãos dos senhores da Venezuela, dois queridos filhos brasileiros, entre eles andaram pela prisão. Por pouco, não andaram pela prisão. Eles sentiram o odor da prisão. Eles sentiram o horror da prisão. O Natal deles se enriqueceu com uma nota que é uma riqueza. Eles compreenderam a intensidade da dor. Eles compreenderam a intensidade de sofrimento. Por que não rezarmos? Não digo tanto por eles dois, diletos, que estão aqui conosco, mas por aqueles que estão longe e que estão passando o Natal fora da sua sede, fora do nosso convívio, convivendo entre si. É verdade, mas em que condições? Por que não lembrar deles de modo especial na noite de Natal? Nós, que nos lembrávamos deles agora, nos comovemos? Eu concluo lembrando a tardíssima. Vocês sabem a encaladação? Desce para uma. O tempo irreparável já fugiu. Eu dizia que há uma coisa que me toca especialmente quando eu faço reflexões dessas. E o que eu posso oferecer numa noite assim de conversa, porque isso é mais uma conversa, não é uma conferência. Isso é uma conversa em que se abre a alma e se diz o que tem dentro, desembalando o conteúdo sem muita ordem, como ele está. Bem, mas afinal de contas, assim é a coisa, Nossa Senhora prometeu que se os homens se convertessem, se os homens voltassem atrás naquele caminho de perdição, a Rússia se converteria. E ela deixou assim meio entendido que para o caminho dela se realizar, a Rússia deveria se converter. Os senhores já pensaram quantas almas há na Rússia esperando essas aulas de conversão? Almas na Sibéria, almas em lugares terríveis, sofrendo frios inimagináveis, mas que são as sementes de Deus na Rússia, são esperanças de Deus na Rússia. Quem sabe se há em jorras ultramontanos ou ultramontanáveis na Rússia? Jorras católicos trazidos para lá de outras regiões ou nascidos lá, porque também tem uma parte da igreja, uma parte da população é católica na Rússia, é uma parte minoritária, mas é católica na Rússia, mandados para a Sibéria. E quem sabe se alguns são destinados algum dia a servir para a TFP. não lhes dá vontade de rezar para Nossa Senhora, especialmente para eles na noite de Natal? Não dá vontade até de, se for preciso, tomar uma notinha por escrito para não esquecer para quando começar, quando chegar a hora da consagração, lembrarem desses enjorras nossos. Antes de tudo, dos da Venezuela, mas depois de todos os outros, especialmente atormentados e perseguidos pela terra e que ainda podem ser de Nossa Senhora. E depois desses especialmente que estão para além da cortina de ferro e que Nossa Senhora, sobre os quais Nossa Senhora vela especialmente e dos quais ela tem desígnio que um dia ainda desejam da TFP russa, da TFP ucraniana, da TFP finlandesa, da TFP, sei lá, de que Armênia, de que lugares desta TFP que eles venham a pertencer, então rezar por esses. E assim eles sentirem um brusco alívio, um brusco desafogo. Eles não sabem, saberão que irmãos deles no longínquo Brasil, que eles devem imaginar quentíssimo, um suadoro permanente, os senhores devem estar esperando também por minha culpa, que nesse longínquo e quente Brasil houve almas que rezaram por ele. Um dia, no dia do juízo, se saberá. Aí estão as reflexões para o Natal. Meus caros, com isso, a noite de Nossa Senhora era terrível. Como, meu filho? Eu queria dizer por que a hora de Nossa Senhora era também terrível. Em que contexto eu disse isso? Ah, era o seguinte, é que Nossa Senhora há um padre brasileiro, Júlio Maria, que escreveu um livro que eu nunca tive tempo de ler, mas que eu sei que é excelente a esse respeito, ele tomou, ele analisou a gestação do menino Jesus em Nossa Senhora, a formação do corpo sagrado do menino Jesus em Nossa Senhora. Se não me engano, ele sustenta a tese de que, desde que esse corpo começou a existir, já teve inteligência, já recebeu alma, já foi, isto é certo, hipostaticamente, assim que ele se constituiu inteiro, foi hipostaticamente unido ao Santíssimo Trindade. E o que ele se constituiu inteiro. Quando ele se constituiu, foi hipostaticamente unido ao Santíssimo Trindade. Nossa Senhora, à medida que ele estudou o processo humano da gestação, que ela ia dando os elementos para o corpo dele, o corpo dela ia dando elementos para o corpo dele, ela tinha conhecimento disso. E ela fazia o dom que o corpo dela fazia, ela fazia o dom para gerar os olhos, para gerar o coração, para gerar, amando cada parte que seria a expressão da Divina Santidade dele. Quando ele se teve constituído, foi o momento de despedida. Aquele convívio único dele nela, e você sabe. bem, e para ela, uma despedida, para ele também. Os senhores imaginem deixar o claustro de Nossa Senhora, belo como um céu, não se esqueçam que ela era concebida sem pecado original, e que, portanto, o corpo dela não tinha nada do prosaísmo dos corpos que andam por aí, nada caminhava para a podridão, nem nada disso, era uma outra coisa. deixar aquilo para viver no meio dos homens. Que exílio! Que exílio! Nesse momento, o que teríamos dito ele e ela. É bonito imaginar. Isso era o lado terrível que eu falava. Mãe, o que teríamos deus, o que teríamos deus, óssemos, par, óssemos, Vamos lá.